Bairro A Bairro Alto, que alto estás No coração da cidade O teu próprio nome traz Bem alta a minha saudade O teu próprio nome traz Bem alta a minha saudade Parece que o fato falta No bairro alto talvez Parece que o fato falta No bairro alto talvez Andar saudade bem alta No coração português Andar saudade bem alta No coração português Quando canto Humoraria Com todo o meu coração Quando canto Humoraria Com todo o meu coração Sinto em mim A nostalgia Dos tempos que já lavam Deus me dê Sem fantasias A graça que eu mais exalto Deus me dê Sem fantasias A graça que eu mais exalto De vir acabar meus dias No seio do bairro alto De vir acabar meus dias No seio do bairro alto Digam de mim Quando eu Deixar de ser quem sou Digam de mim Quando eu Deixar de ser quem sou No bairro alto viveu Cantou, sofreu e amou No bairro alto viveu Cantou, sofreu e amou Legenda Adriana Zanotto